Salve, salve rapaziada, xgfutinária, no vídeo de hoje vamos conferir os melhores jogadores do contrato selecionado Vamos começar aqui, a gente recebeu 3 blocos sobre o contrato selecionado A gente tem um aqui da Super League, tem outro aqui da J-League e tem uns outros aqui desses jogadores tudo verde Que é os jogadores Speeds Vamos lá, começando aqui A gente tem 6 jogadores que são 5 estrelas e 2 jogadores que são 4 estrelas Antes de eu falar sobre esses jogadores, eu quero falar sobre os jogadores que estão no passe de partida Está aqui, o passe de partida Se os jogadores estão no passe de partida, estão valendo muito a pena Primeiro, o passe de partida está com 50% de desconto Então você pega aqui o Salibar, você vai gastar 250 moedas Você vai ter um Salibar e você vai ter 200 moedas de volta Se você concluir o passe de partida Fora que você vai ganhar mais contratos para você comprar aí jogadores E depois a gente tem aqui o Prêmio, onde você vai ganhar o Diabir que chega em overall 99 E você vai gastar 50 moedas e vai ter o retorno de 300 Não lembro se eu falei, mas o Salibar vai pegar o overall 100 Então está valendo muito a pena Então vamos lá, vamos falar o que interessa Que é os jogadores de contrato selecionado Vamos lá, começando aqui né Na frente aqui né Na capa a gente já tem Rüdiger, Okafor e a Dama Traoré O melhor aqui, sem dúvida É o Rüdiger que vai pegar o overall Dentro do clube 99 Porém, quem aí já joga o jogo um tempinho Recebeu uma carta do Rüdiger POTW Tem ímpeto Então na tela daqui a pouco eu vou colocar a comparação Dessa carta com a carta com ímpeto O ímpeto sem ativar e o ímpeto ativado Para vocês verem a diferença Eu sinceramente não vou gastar com essa Prefiro investir em outros jogadores Primeiro, o Rüdiger Segundo, o Kafor Uma cartinha aí que vai pegar o overall 97 Jogador artilheiro Joga aí nas duas pontas Sem travante Tem uma habilidade que é super substituto Já testei uma carta do Okafor Não parece que tem um gameplay muito bom Mas na hora que você começa a jogar O jogador é absurdo Artilheiro nato Se vocês olharem aqui Vocês veem que eu não estou mentindo Ele só entra no segundo tempo No meu time Deixa eu pesquisar aqui Aqui, o Kafor Eu tenho essa versão dele O jogador tem 220 partidas 80 gols E 45 assistências Uma média muito boa Então o gameplay dele é ótimo Vamos voltar lá Deixa eu voltar Vamos de volta aqui Vamos lá Primeiro vai ser o Rüdiger Segundo, o Okafor Terceiro A Dringa Que é o que eu vou ter que pegar aí Porque eu não tenho a versão dele Primeiro, lateral móvel Segundo, jogador muito versátil Joga aí como CA, SA, ponta direita, ponta esquerda e MLD E outra coisa Você upando ele aí Ele vai ficar com uma ficha muito interessante Se você upar no automático A velocidade dele vai pegar 99 A aceleração dele vai pegar 96 O equilíbrio 91 E o Jibre 89 Então o pano automático Ele vai ficar um gameplay muito bom Segundo aqui Segundo não né Agora vamos falar sobre o quarto O quarto aqui a gente tem Inak Willis Jogador aí que vai pegar O overall 96 dentro do clube Joga aí também De CA, SA, ponta direita, ponta esquerda Jogador também bem interessante Você upando ele no automático Ele vai pegar uma velocidade de 99 Uma aceleração de 95 Uma resistência de 88 E um Dibre de 88 E depois seguindo aqui A gente tem o lateral Que é o Bela Nova Bela Nova Bela Nova aí joga só como lateral E MD Se você usar aí Um É Habilidade lá de mudar posição Você tem uma chance aí De colocar ele como lateral esquerdo E como você pode ver aí na foto Ele já pega um pouco ali Então se você gastar um E tiver sorte de pegar lateral Você consegue jogar ele nas duas laterais Você upando ele no automático Vai pegar 95 De geral A velocidade dele vai ficar 99 A aceleração dele vai ficar 94 A resistência dele vai ficar 94 E o passe alto dele vai ficar 79 O único problema dele Ele é um lateral ofensivo E também os atributos dele Quando você upa Não fica interessante na defesa Então ele vai deixar a desejar na defesa Por último aqui A gente tem o goleiro da Juventus Já vê aí cartas até melhores dele Mas essa carta aqui vai pegar o overall 96 Sinceramente quem está precisando de um goleiro Ele quebra o galho Mas não é o melhor goleiro Eu indico aí Se você quer um goleiro É preferível você comprar goleiros para o GP Do que comprar essa carta Porque essa carta aqui Daqui a pouco Pode vir um pote W dele aí E vai vir superior a ela Então você vai gastar O contrato selecionado sem necessidade Agora aqui falando sobre Jogadores 4 estrelas A gente tem o Adama e o Portu Prefiro o Portu Porque ele tem uma ficha mais equilibrada Por mais que ele pegue 93 O Adama vai pegar 94 Ainda prefiro ele Porque ele é mais versátil E como eu falei Ele é mais equilibrado nos atributos Você aí quando upa ele Só para você ter uma noção Ele vai pegar 92 na velocidade 92 na aceleração 90 no Dib e na condução firme Então E além disso ele é jogador de infiltração Já o Adama Quando você upa ele Ele vai pegar 94 Ele é ala produtivo Mas ele vai ter 99 de velocidade 99 de aceleração 94 de Dib e 91 de equilíbrio Ele vai ser muito rápido Mas nos outros atributos Passe, Dib e finalização Ele não vai ser tão interessante Então é isso rapaziada Não vou ficar enrolando muito E aí Boa sorte aí para quem quer pegar o Rudin Que não tem uma cartinha dele Ou acha que Que ele é o melhor Eu concordo também que ele é o melhor Dessa box Mas para mim eu vou ter que pegar O Adengra Adengra Porque eu já tenho outros jogadores Parecidos Que é o Rudin Para o ATW E o outro cartinha do Ocafor Mas são os melhores aí Então lembrando Quando eu finalizar esse vídeo É Rudin O Ocafor Adengra Inak Willis Bela Nova O goleiro da Juventus O Portu E depois O Adama Traorê Essa é a hora Beleza? Então valeu rapaziada Quem gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E fute E se inscreva no canal